Fala aí pessoal, tudo jóia? Vamos comprar? Bom pessoal, é o seguinte, quem acompanha os grupos de WhatsApp na qual a gente está fazendo parte sabe que a gente faz de tudo para ajudar a galera a encontrar os acessórios, as centrais multimídia, as peças quando a gente tem tempo a gente está sempre buscando e ajudando a galera pensando nessa forma, sempre que a gente está lá disponível a gente acaba ajudando mas nem sempre a gente vai estar com essa disponibilidade de tempo então eu tive a ideia de fazer um site na qual eu buscaria todos os acessórios, todas as peças, multimídia tudo no nosso mundo do Civic, do Seat e do Fit infelizmente outros modelos iam ficar muito grande a alçada ainda faltam bastante detalhes em relação a esse site para ficar pronto mas acredito eu que no futuro quem sabe a gente consiga abranger mais modelos mas então para você que tem um Seat, um Fit e um Civic então esse site aqui vai te ajudar bastante, eu vou estar deixando o link dele na descrição e eu acredito que vai ajudar bastante a galera a estar encontrando nada impede de você entrar no link lá e comprar uma boneca inflável, por exemplo brincadeiras apartes, vamos aqui estar mostrando para vocês como é o layout vou estar mostrando na central multimídia e vou até estar ensinando vocês estar colocando um ícone para não ter que ficar escrevendo o endereço de acesso toda vez a intenção era fazer um aplicativo, mas para mim ficou um pouco distante a história do aplicativo então eu fiz um site, quem sabe no futuro a gente faz um app que aí fica mais fácil para a galera acessar e se você já gostou do assunto desse vídeo, se inscreva no canal para as próximas dicas se você é aquele cara que gosta do nosso conteúdo, vou estar deixando a nossa chave Pix para quem quiser estar colaborando com o nosso crescimento bom galera, então vou estar mostrando para vocês aqui como entrar no nosso site nosso tão sonhado site, vamos entrar aqui na internet e aqui para mim já apareceu o Google então já que a gente vai comprar aqui para o nosso carro nada melhor do que comprar na própria central multimídia mas eu vou estar mostrando aqui para vocês o endereço do site é www.chimbicaacessorioshonda.com.br então esse é o nosso site aí pessoal vou estar dando um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem aí já deu para ver ali, então vamos adentrar o nosso site aqui falou sem internet, que beleza, na hora que a gente vai fazer o vídeo dá sem internet estava com internet até agora há pouco então é isso que abriu aqui o nosso site que você vai encontrar os melhores acessórios para o seu Honda aqui em explorar nós vamos ser designado aqui para os produtos na qual a gente tem aqui tem bastante coisa aqui, eu não vou me apegar nisso aqui porque senão a gente vai ficar até umas horas aqui então esses são os nossos parceiros aqui está faltando também o Carrefour que é parceiro nosso aí então quem quiser estar colaborando com a gente é só estar entrando aí nas plataformas aqui pelos nossos links que vai estar ajudando bastante a gente então aqui a gente tem o setor de multimídia no caso do Fit do Fit, essa que é a central que a gente está vendo do Civic, modelo Tesla mas tem vários outros modelos também aqui galera, a gente vai selecionar qual que é o nosso carro para aparecer só produtos do nosso carro tem o City, tem o Civic e o Fit aí aparece algumas coisas de iluminação conforme a gente vai cadastrando ele vai aparecendo aqui aqui as nossas dicas de tutoriais, avaliação de venda que a gente tem lá no canal do YouTube que é por onde vocês estão vendo aqui aí se você não faz parte dos nossos grupos a gente tem o grupo do City o grupo do Civic e o grupo do Fit aí ele tem nossas redes sociais aqui embaixo também então aqui vai ficar bem mais fácil da gente estar encontrando nossos acessórios aí galera então vamos supor que eu queiro encontrar aqui vamos pensar uma peça meio difícil de se achar acabamento da alavanca do câmbio não sei se vocês sabem aquela pecinha que fica ali na alavanca do câmbio vamos dar uma procurada aqui vou colocar aqui na caixinha de pesquisa aqui é acabamento da alavanca câmbio já apareceu alguns modelinhos aqui vamos clicar para a gente ver do que se trata isso aí aqui no caso como eu não designei qual que seria o robôzinho que está atrapalhando qual seria o acabamento que eu queria mas aqui para o nosso caso do City seria esse terceiro aqui aí tem vários outros tem para Fit, tem para Civic tem para outros modelos também mas só para ficar fácil de se entender então o que acontece é uma peça que é difícil de se encontrar principalmente aqui no Brasil aí o que eu deixei aqui para ver o preço a descrição do próprio vendedor essa daqui seria a minha descrição e se por um acaso o produto estiver indisponível esse botãozinho para a pessoa estar entrando em contato comigo e falar procurei lá e está indisponível estou precisando aí eu vou estar procurando e atualizando aqui o site vamos ver o preço o que acontece aqui a gente já está sendo designado lá para o AliExpress aí como vocês podem ver está abrindo a página do AliExpress na internet aqui não está 100% aí você já pode estar fazendo a compra por aqui mas como eu falei anteriormente se você entrou aqui para ver essa alavanca e de repente você tem interesse em comprar uma boneca inflável nada te impede de comprar e vai estar ajudando o nosso site da mesma forma então suponhamos aí que você queira comprar um retrovisor com rebatimento então nós vamos lá na caixinha novamente vamos escrever retrovisor vamos buscar para ver o que acontece já apareceu ali uma lista de retrovisores apareceu também o repetidor de seta apareceu a capa mas eu estou querendo um retrovisor como eu não coloquei rebatível aí a busca vai ficar um pouco mais ampla mas está aqui o nosso retrovisor rebatível na qual eu coloquei aqui no meu pretão vamos ser direcionado para a página lembrando novamente pessoal está demorando porque a minha internet aqui está sendo roteada pelo próprio celular então assim que abrir já foi lá designado aí o que acontece novamente a descrição do próprio vendedor a pessoa tendo interesse vai ver o preço se tiver indisponível aquele botão verde mais abaixo é para estar entrando em contato comigo e dizendo que está indisponível para eu procurar atualizar o link ali aí o que acontece falando aqui do retrovisor tem o de 3 pinos que é exatamente esse daqui sem repetidor de seta aí vai ter o de 5 pinos que tem o repetidor de seta aí tem o de 7 pinos que tem o repetidor de seta e também tem o rebatimento então para quem tem interesse só apertar em comprar e ser feliz agora eu vou estar ensinando para vocês aqui a maneira de deixar esse site salvo para quem tiver o interesse de estar tendo um acesso mais fácil eu vou estar mostrando aqui direto no celular porque na multimídia não tem essa função aí se por um acaso você tem interesse em deixar o próprio site salvo você vem aqui nessa estrelinha aqui no Chrome aperta a estrelinha que apareceu favorito salvo aí você pode estar saindo da página e tudo mais aí quando você precisar você tiver um tempinho aí que você está esperando alguém dentro do carro de repente você quer dar uma olhada nos acessórios que tem aí você clica aqui em três pontinhos vai aqui em favorito aí está lá favorito nos dispositivos móveis você toca nele aí está aqui o nosso site para a busca de acessórios aí eu vou estar ensinando para vocês aí como está deixando um ícone no próprio celular para não ficar precisando digitar o endereço aí toda vez então para a galera que gostaria de deixar um ícone aí no seu próprio celular infelizmente a gente ainda não tem o aplicativo mas o ícone já resolve bastante como vocês podem ver aqui na última fileira eu já tenho um ícone aqui já separado então digamos que você não tenha você vai digitar lá o endereço ou entrar pelo link aí ele vai abrir aqui o nosso layout do site aí digamos que você queira o link você vai tocar aqui nesses três pontinhos na parte superior do lado direito tocando nele aqui vai para adicionar a tela inicial aí você toca nele aquele ícone já vai aparecer ali na sua tela então toda vez que você precisar só tocar nele ali que vai já ser direcionado aqui o nosso site não precisa ficar digitando até para mim que já sei o endereço é meio complicado mas fica mais fácil dessa forma galera espero de coração ajudar vocês aí com esse site achei que o layout ficou bastante interessante ficou bem simples de entender eu não quis muita muita frescura para ficar o mais intuitivo possível então fiz de todo o coração carinho então se vocês puderem estar efetuando suas compras por aqui vai me ajudar bastante e vocês não vão ter custo nenhum adicional por isso aí uma mão lavando a outra e a gente segue em frente beleza pessoal valeu e aí e aí